De biquíni, Bela Campos passa protetor solar em seu corpasso e incendeia o clima, se inscreva e deixe o like para sempre receber vídeos como esse. Bela Campos, renomada atriz que brilhou em produções televisivas marcantes como Pantanal 2022 e Vai na Fé 2023, desfrutou de dias ensolarados na Bahia e compartilhou com entusiasmo os registros desse momento de lazer em suas plataformas de redes sociais. Em uma das imagens, a atriz é capturada desfrutando de um banho de sol à beira da piscina. Bela Campos, enquanto aplicava protetor solar em seu corpo, aproveitou a oportunidade para fazer uma publicidade para uma marca específica. Na legenda da postagem, expressou, é uma delícia começar o ano assim, no verão da Bahia. Sempre protegida, hidratada e com a pele sequinha. Vestindo um biquíni branco, a jovem atriz roubou a cena com suas curvas bem definidas, exibindo uma beleza inconfundível. A presença de Bela Campos incendiou as redes sociais, recebendo prontamente uma enxurrada de elogios e mensagens carinhosas de seus fervorosos fãs e admiradores. Sempre deslumbrante, afirmou um seguidor. Você arrasa, Bela, declarou um admirador. Simplesmente maravilhosa, elogiou outra internauta. Bela Campos, um charme por onde passa, afirmou mais um fã. Comenta aqui o que você achou das fotos dela.